Salve, salve, querido inscrito e inscrita aqui do Terra Negra. Hoje nós estamos na Campanha Gaúcha. É um imenso prazer estar aqui. Essa região que é uma das mais icônicas do nosso país e que inclusive é daqui que surge o grande ícone do vaqueiro gaúcho. E agora sim nós vamos trabalhar com o bioma dos Pampas de forma mais verticalizada. Essa região da Campanha Gaúcha, na verdade, é uma interseção geográfica entre o Planalto Meridional, justamente ao norte do Rio Grande do Sul, uma região muito importante, mas elevada, entre o Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina, onde justamente ocorreram derramamentos basálticos lá na Era Mesozoica, com também os escudos sul-riograndenses, regiões altimetricamente mais elevadas ao sul do Rio Grande. E na interseção entre essas duas faixas de relevo, nós temos a cuesta do Aedo, uma área que foi trabalhada ao longo de muito tempo por erosão diferencial, resultando em um Planalto relativamente mais rebaixado, resultando em um Planalto com altimetrias mais modestas e declividades também bastante modestas. Por isso caracterizamos essa área como área de cuesta. E esse relevo ondulado, levemente aplainado, que você observa na tela agora, é chamado de relevo das coxilhas. E agora a gente tem que entender uma diferenciação das terminologias mais aplicadas aqui para a campanha gaúcha. Coxilhas é uma terminologia que se refere ao relevo. Entretanto, nós temos a denominação de pampas para o bioma local. Já a campanha gaúcha se refere a uma região. Na verdade, é uma das mesorregiões do estado do Rio Grande do Sul. Dentro dessa mesorregião, nós temos 19 municípios sul-riograndenses. Então, só repetindo para ninguém confundir, a campanha gaúcha é uma região do estado do Rio Grande do Sul. Ela é abraçada por um relevo levemente ondulado, chamado de coxilhas, e também um bioma, que é o bioma dos pampas. Sobre a hidrografia aqui da campanha gaúcha, nós temos dois importantes rios. O Vale do Rio Jacuí e o Vale do Rio Uruguai. No caso do Vale do Rio Uruguai, ainda recebe dois importantes tributários, que são o Rio Ibicuí e o Rio Quaraí. A bacia do Rio Uruguai é uma bacia transfronteiriça. E, consequentemente, o Rio Uruguai traça a fronteira entre Brasil e Argentina, enquanto o Rio Quaraí, você observa no mapa agora, traça a fronteira entre o Brasil e o Uruguai. E, consequentemente, uma vez que o Rio Quaraí é um afluente, é um tributário, deságua nas águas do Rio Uruguai, nós temos aí também uma tríplice fronteira. Muita gente acredita que a única tríplice fronteira do Brasil seria aquela caracterizada lá em Foz do Iguaçu. Entretanto, aqui nós também temos esse tipo de feição hidrográfica. Vamos lá. Muita gente associa o bioma dos pampas, também considerando-o como o bioma dos campos sulinos. Por quê? A característica mais marcante dos pampas é justamente a sua formação campestre. E, por isso, você pode também chamar os pampas de campos sulinos. Entretanto, em várias denominações, é comum também nós encontrarmos o termo pradaria. Pradarias se referem a um bioma mundial. Você encontra pradarias na América do Norte, características demais lá da fronteira entre Canadá e Estados Unidos, onde você tem um bioma também bastante campestre, a fauna característica dos bisões, por exemplo. E outra caracterização que pode ser dada para o bioma dos pampas seria de estepes. Vegetação estépica é a mesma coisa de uma vegetação campestre. Entretanto, a terminologia estepe é uma variação regional asiática, principalmente asiática e africana. Você encontra uma série de estepes na Mongólia e também na porção ao sul do deserto Saara. Uma transição estépica entre as áreas desérticas e as áreas das florestas equatoriais no continente africano. E, portanto, você pode sim falar que o bioma dos pampas, os campos sulinos, são vegetações de porte estépico ou são vegetações características como as pradarias lá da América do Norte. E desfazendo a concepção que muitos têm acerca do bioma pampas, esse bioma é caracterizado pela grande diversidade. Aqui nós temos uma grande variação de gramíneas, como, por exemplo, os campos de solos rasos, campos de solos profundos, campos litorâneos, nós temos campos conhecidos como barba de bode e os famosos campos de espinilho, que são campos típicos aqui da região sudoeste do Rio Grande do Sul, mostrando, assim, a grande variação vegetacional desse bioma. Além disso, ao longo dos vales dos rios, a presença das matas ciliares e matas galerias e nas áreas de encostas, que são raras na região, mas nós temos algumas áreas de encostas, a presença das matas de encostas. Um dos pontos que merecem destaque aqui nos pampas é o pequeno número de unidades de conservação ambiental e áreas de proteção ambiental. Se somarmos essas unidades e essas áreas, não atingimos o mínimo nacional, que é cerca de 10%. Aqui, gira em torno de 3%, mostrando o baixo número de unidades protegidas nesse bioma. Dessa forma, podemos caracterizar esses parques como os famosos parques no papel, o famoso para inglês ver. De acordo com a Embama, nós temos seis biomas no Brasil, Cerrado, Amazônia, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampas. A Mata Atlântica incluindo as áreas de matas de Araucária. Sendo assim, aqui, os pampas são o segundo bioma mais destruído do Brasil, ficando atrás apenas da Mata Atlântica. No que diz respeito à degradação desta região da Campanha Gaúcha, a gente pode destacar algumas atividades. No entanto, já vale lembrar aqui, que embora exista uma degradação, é claro que essa degradação vai gerar uma movimentação da economia, vai fazer com que o PIB cresça nos municípios. Só que como a abordagem é sobre degradação, nós não vamos falar dos aspectos econômicos neste momento. Primeiro, destaca-se a questão da pecuária bovina, que aproveita a pastagem natural desta região. O gado é criado nas estâncias, em grandes propriedades. O modelo lembra um modelo extensivo, só que temos que ter muito cuidado, porque embora o animal seja criado solto, existe sim grande investimento financeiro, o que lembraria, portanto, o modelo intensivo. Só para você ter ideia da importância desta região para a atividade pecuária, veja só, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez um estudo que mostra o seguinte, se a região for bem manejada e tiver melhorias no campo nativo representadas pela correção de alguns pontos de acidez do solo, tivermos uma adubação e plantio de espécies hibernais, pode-se atingir produções de mais de mil quilos por ano de carne por hectare. Detalhe, esta carne é de extrema qualidade. Outro ponto que envolve a degradação da região da Campanha Gaúcha é a expansão da silvicultura. Lembrando que a silvicultura é o plantio de árvores, sem a finalidade alimentícia. Nesta região, nós temos duas espécies que são bem comuns, o pinus e também o eucalipto. Agora, um fato extremamente curioso é o seguinte, em alguns pontos da Campanha Gaúcha, o solo é um pouco mais arenoso. E este solo é mais barato, portanto, é buscado por quem planta eucalipto, é buscado por quem planta pinus. No entanto, é justamente nessas áreas de solo mais arenoso que nós temos a recarga do sistema de aquífero guarani. Portanto, a silvicultura avança em áreas de recarga do sistema de aquífero, comprometendo, portanto, o seu reabastecimento. Temos também atividades monocultoras, como o plantio de arroz. Áreas são ocupadas pela risicultura, comprometendo, portanto, o ambiente natural desta região. Além disso, temos as oliveiras, que têm sofrido uma certa expansão nesta área, assim como os parreirais. Tudo isso contribui para a redução da biodiversidade da Campanha Gaúcha. Nesse aspecto, vale a pena quebrar o senso comum, porque, aparentemente homogêneo, a conservação desse bioma é muito importante. E conservar a biodiversidade vai além da conservação unitária, da conservação estanque. conservar a biodiversidade é conservar processos evolutivos, demográficos, florísticos, que estão ocorrendo no planeta há milhares e milhões de anos. Daí a importância da conservação desse bioma. É isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, ative a sinalização. E um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho